O que que tem aqui, Ludmila? Muito peixe. Muito peixe? Peixe. Mas é peixinho. Peixinho. Aham. Peixinho. O que que eles tão fazendo? Nadar. Nadando. E fazendo o que mais também? Hum... Eu acho comer... Eu acho que eles tão comendo. Uhum. O negocinho que fica aqui na pedra, assim, ó. Uhum. Plankton. É. Olha, seafood. É, acho que é tipo umas algas, assim, né? Um pequenininho. Meu amor. Criança, peixe. Peixinho e criança. Peixinho e criança. Você acha que o peixe vai crescer e ficar grandão? Hã? Você acha que ele vai ficar grandão? Tipo... Eu acho que sim. Sério? Não grandão. Mas... Mais grande? Maior. Maior. Tem muita gente que fala mais grande, mas tá errado. Maior? É, maior. Maior. Maior ou menor. Não tem mais pequeno e mais grande. Aham. É meio, meio, meio estranho falar isso. Aham. Muito bom. Obrigada. De nada.